Eduardo Amorim, senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senador Eduardo Amorim, nosso companheiro de bancada de Sergipe, por ter feito a permuta, tendo em vista que logo em seguida eu terei um evento inadiável. Agradeço a vossa excelência senador Eduardo Amorim pela gentileza. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sob a minha coordenação, realizou na última sexta-feira, dia 9 de agosto, em Aracaju, capital do meu querido Estado, o Seminário de Desenvolvimento Regional e Turismo do Nordeste. O encontro, que reuniu importantes lideranças políticas e empresariais de Sergipe e do Nordeste, trouxe grandes notícias para a região, notadamente para o nosso Estado. Durante o evento, foram assinados documentos que representam significativos investimentos para o desenvolvimento econômico e turístico do Nordeste. Em primeiro lugar, a autorização para a licitação do anteprojeto da primeira etapa da construção do Canal de Xinguó. Primeira etapa com 130 quilômetros, mas o total do canal terá 305 quilômetros de extensão. Este documento assinado pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Izerra, com o governador em exercício Jackson Barreto. Um outro documento importante foi o acordo entre o Ministério do Turismo e o governo de Sergipe para a potencialização da atividade turística em Aracaju, com destaque para a reforma e ampliação do Centro de Convenções. Esse Centro de Convenções foi iniciado a sua construção no primeiro governo de João Alves Filho, hoje prefeito da capital, e a obra terminada quando eu fui governador de Sergipe. E, por coincidência, agora será ampliada esta obra, prestando, sem dúvida alguma, grandes possibilidades, grandes perspectivas para o desenvolvimento turístico de eventos na cidade de Aracaju. Um outro documento que eu quero assinalar é o Pacto de Sinalização Turística entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Aracaju para a implantação, melhoria e expansão da sinalização turística da cidade. Nós sabemos que os turistas que visitam qualquer cidade têm que encontrar uma boa sinalização, do contrário, eles se perdem nas ruas, nas avenidas, nos bairros, e não têm um direcionamento correto para onde existem os centros de convenções, onde se encontram os mercados, onde se encontram os restaurantes, as praias. Enfim, todos aqueles monumentos também históricos que integram aquela cidade devem ser objeto de preocupação do administrador para colocar à disposição do turista uma sinalização competente e adequada. O Ministro do Turismo assinou com o Prefeito de Aracaju justamente este acordo para a implantação na cidade de Aracaju, nossa capital, de uma nova sinalização, beneficiando assim a todos os nossos visitantes. No seminário, Sr. Presidente, também foram feitas exposições dos ministros Fernando Bezerra Coelho, da Integração Nacional, e Gastão Vieira, do Turismo, sobre ações de suas pastas para o Nordeste. Também do secretário do Turismo do Sergipe, Helmer Batalha Filho, sobre a experiência em Sergipe, no Turismo e no Desenvolvimento. Do presidente da Confederação Nacional do Turismo, Nelson de Abreu Pinto, sobre a contribuição das entidades representativas do turismo para o desenvolvimento dos municípios. E também do secretário de Turismo de Pernambuco, Alberto Feitosa, sobre o potencial turístico do Nordeste como gerador de progresso e desenvolvimento da região. E do coordenador de gestão de conteúdo e informação de produto da Embratul, Vicente José de Nimaneto, sobre os principais desafios para o desenvolvimento do turismo na região Nordeste. Na ocasião, Sr. Presidente, eu destaquei os avanços dos investimentos de Sergipe no desenvolvimento e na promoção do turismo, lembrando a importância dessa atividade para o progresso econômico da região. O turismo é cada vez mais uma ferramenta fundamental, disse naquela ocasião, para o desenvolvimento regional, o que deixa clara a necessidade de fomentarmos cada vez mais a atividade turística, identificando suas potencialidades produtivas e o incremento de seu dinamismo econômico. O seminário foi uma reunião histórica, não só pela presença de dois ministros de Estado, vários senadores da República, senadores do PSB, Rodrigo Hollenberg, Litz da Mata, e como também o senador Capiberib do Estado do Amapá, a senadora Maria do Carmo, deputados federais, Laércio Oliveira, Valadares Filho, Mendonça Prado, Fábio Reis e Márcio Macedo, como também o deputado federal Rogério Cavalho, empresários e outras lideranças políticas regionais, mas principalmente pelos resultados concretos e objetivos que já apresentou, como assinatura para autorização da licitação do anteprojeto do Canal do Xinguó, uma obra fundamental não só para Sergipe, como também para todo o Nordeste, que transforma em realidade o sonho de todo o povo sergipano, especialmente o povo da região do Semiárido. É a água da libertação. Concedo com muito prazer e alegria uma parte ao nobre senador, senador Eduardo Amorim. Obrigado, senador Oladarte. Quero aqui parabenizá-lo pelo grande feito para o nosso Estado de Sergipe, pelas conquistas, pelo grande seminário que foi feito, pela comissão que o senhor preside, pela CDR, como o senhor já disse, contando com a presença de diversos parlamentares, de autoridades não só do nosso Estado, mas de outros Estados, e belíssimo, muito bem organizado. Infelizmente, por um compromisso já marcado anteriormente, não pude estar presente. Peço aqui, justifico aqui mais uma vez, porque a maternidade de São José é uma instituição de caridade que funciona em Itabaiana, uma instituição quase que tem mais de meio século de existência e que lá nascem, por ano ou por mês, mais de 400, quase 400 crianças de toda a região agreste do sertão sergipano, recebeu um título importante da Câmara dos Deputados, o título de Hospital Amigo da Mulher, em homenagem ao doutor Pinotti. Então, já tinha marcado isso com muita antecedência e, quando retornei à capital, o seminário já estava se encerrando, mas parabenizo a Vossa Excelência e todos aqueles que ajudaram a contribuir a realizar esse tão importante seminário, um seminário vitorioso. Parabéns, senador. Sei que não é fácil fazer um seminário como aquele, mas os depoimentos que eu vi foi realmente a sensação de vitória e de conquista. E que bom, que bom que esse sonho talvez esteja próximo agora, que é o canal de Xinguó. Como o senhor disse, o primeiro momento 105 quilômetros, pegando aí a primeira parte da Bahia, entrando um pouco em Sergipe, mas espero que o governo federal continue fazendo os outros 200 quilômetros que restam, que terminam exatamente na Bahia do Rio Sergipe, atravessando praticamente todo o nosso sertão e levando... Do Rio São Francisco. Termina não, termina, ele sai do Rio São Francisco e termina lá no Rio Sergipe, perto de Nossa Senhora da Glória. Então, levando a esperança, essa esperança é que já vem de muitos anos desse tão sonhado canal, canal do Xinguó, para o nosso estado. E o outro grande momento, outra grande vitória, realmente, é a do Centro de Convenções. Sergipe, esse ano, vai sediar um grande evento na área médica, que é o sexagésimo do número 60 Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Sou anestesiologista, um congresso conquistado para se realizar em Sergipe há quase 13 anos atrás, mas, infelizmente, de lá para cá não tivemos quase que nenhum investimento nessa área para a renovação do nosso Centro de Convenções, para melhorar e para aumentar a capacidade do Centro de Convenções, como estamos recebendo agora. Sergipe precisa, sim, de mais investimentos, investimentos como esse, que tragam a esperança para o nosso povo, para a nossa gente, porque a gente sabe que não está absolutamente nada fácil. Mas, mais uma vez, parabenizo o senhor e toda a equipe da CDR pelo grande evento que foi realizado lá no nosso pequenino, mas que tem um coração enorme, o Estado de Sergipe. Agradeço, senador Eduardo Amorim, pelo reconhecimento ao trabalho realizado pela CDR na nossa Comissão de Desenvolvimento Regional, que levou para Sergipe dois ministros que anunciaram obras importantes para o nosso Estado, com assinaturas de documentos com o nosso governador em exercício, senador Jaco São Barreto, que dá continuidade, sem dúvida alguma, àqueles pleitos que foram realizados anteriormente pelo governador Marcelo Deda, que está adoentado e de cuja recuperação nós estamos torcendo e rezando por ele. Eu quero também dizer à vossa excelência, senador Eduardo Amorim, que realmente esta obra do Canal de Chigol é uma obra monumental, que vai trazer para o semiárido do Estado de Sergipe, a começar lá de Poço Redondo de Canidé, passando por Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Feira Nova, o lenitivo da água potável durante as longas estiagens. Hoje nós temos ainda a humilhação do Calpipa e também um grande prejuízo para aquela bacia leiteira cujo centro é glória, que precisa de água para a manutenção dos rebanhos. Sem água não há possibilidade de produção de leite nem de carne e tampouco de fornecimento de água potável para a população. E assim também o canal servirá de fonte para a produção de fruticulturas, com a produção de frutas, através do processo de irrigação desta água que vai nascer lá em Santa Briga, lá em Paulo Afonso, também naquela represa lá de Paulo Afonso, na usina de Paulo Afonso, a tomada de água de lá, e desce para o Estado de Sergipe pelo sistema de gravidade, sem gastar nenhum custão para a produção de energia elétrica, de bombeamento. Diferente de outros canais. Por isso vai ser uma grande conquista quando esta obra estiver terminada. No nosso Estado, na primeira etapa, ela vai entrar até os municípios de Poço Redondo e Canidé de São Francisco. Numa segunda etapa, vai ingressar nos demais municípios. E será uma obra que terá repercussão não só apenas no Estado de Sergipe, como em todo o Nordeste, porque a produção de vinda da irrigação vai, sem dúvida alguma, servir de barateamento dos preços dos produtos alimentícios. E, além do mais, é a maior obra, em termos de montante de recursos financeiros, já realizada na história de Sergipe. Quando ela estiver completamente terminada, em termos de hoje, ela custará em torno de seis bilhões de reais. Só a primeira etapa, em torno de dois bilhões de reais. A maior obra que nós tivemos, que foi a doutora do São Francisco, ela custou em torno, assim, de duzentos milhões de reais. Isso para que possamos fazer a comparação entre a magnitude da obra a ser realizada pelo governo da presidenta Dilma, através do Ministério da Integração e da Codevasso, e as demais obras que foram realizadas no Estado de Sergipe, como, por exemplo, a Ponte Gilberto Amado, a Ponte Jornalista Joel Silveira, não é? A Ponte Datalaya, a Ponte João Alves, elas, em termos comparativos, não há como compará-las em termos de investimento financeiro com aquilo que vai fazer o governo da presidenta Dilma, executando essa obra histórica que é o canal de Xigó para a independência econômica do nosso Estado e a assistência hídrica aos nossos sertanejos. Já merecemos isso há mais tempo, senador, mas que bom que a presidente Dilma está proporcionando isso para o nosso Estado. Não só para o nosso Estado, para uma região também extremamente pobre e carente, que é o norte da Bahia, o noroeste da Bahia. E lembrar que o rio estará mais pleno, mais cheio, exatamente no período que a gente convive com a seca. Obrigado, senhor presidente. Para encerrar, na oportunidade, também o recebido do secretário de Turismo de Pernambuco, do senhor Alberto Feitosa, que representava todos os secretários, os dez secretários ali presentes, uma carta em nome de todos eles, solicitando a interferência da nossa comissão, junto à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para a solução de graves problemas enfrentados na aviação comercial brasileira, como a prática de preços elevados das passagens, a falta de regularização do setor, quando da introdução ou subtração de voos e a falta de medidas eficazes para a correção de discrepâncias existentes no setor. Hoje, na reunião da CDR, eu coloquei este assunto em pauta. E vamos convidar não só o ministro da Aviação Civil, como também em outra audiência, representantes da ANAC e das empresas aéreas, para que sejam ouvidos todos eles na nossa comissão. E, através de um debate qualificado, possamos tirar todas as dúvidas e encaminhar soluções para o setor turístico do nosso país, notadamente no setor de aviação. Agradeço a vocês, senhor presidente, pela oportunidade e também aproveito para agradecer a presença dos prefeitos municipais e da imprensa falada, escrita e televisada e também a presença da Assembleia Legislativa, que se fez representar pela nossa deputada estadual Conceição Vieira, do presidente da Câmara de Vereadores Vinícius Porto, de vários vereadores de todo o Estado. Enfim, um acontecimento regional que se tornou, na verdade, um acontecimento nacional pela presença de ministros tão importantes do governo da presidenta Dilma. Agradeço a vossa excelência, senhor presidente.